O chat é o seguinte, GoPro, é, traz lá que eu não pago mesmo, essa é a 10, já com o carregadorzinho tudo aqui, ó, GoPro 10, 10, eu tinha passado a 2,5, certo? 2 mil reais, a GoPro 10, beleza? 2 mil reais, a GoPro 10, tio Zé, eu queria a GoPro 11, porque eu sou chique, tá bom, tem a 11 aqui, ó, olha o naipe da 11, GoPro 11, 2 e 500, quem que gosta aí de Star Wars aí? Eu, eu tô até com dó de quem gosta, que agora vai entrar o sal, vai entrar a trozobe inteira agora, ó, se liga, se liga, irmão. Boa, vocês colaram o preço em cima do nome. Não, é só o nome da empresa, esse daí, que é Maca Ré, ele fez o nome da empresa. Aqui, ó. Que é a 2002, 2007. Ah, beleza. Licenciado, irmão, isso aí, ó. Tudo licenciado, etc, 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 etc. Completíssimo aí, Dami. Beleza? É nóis, Thales. Som original. Tamanho, som, mano, e ela é o bagulho do Harry Potter que você pode pôr embaixo da perna e voar. Não é? Vai se não voar? Quase. Quase. Matinete tem um tom. Mas pode levar na mão, velho. Olha o que, não pega a mão, né? 3,500, chat. 3,500. Pode procurar que o valor dela é na casa de 5 mil reais. Normalmente não está no Brasil. E não tem no Brasil. E essa merda aqui, pra você trazer essa trozobe aqui, você paga um frete de um caminhão. 3,5. 3,5, beleza? 3,5. 3,5. Ó! Tinha que colar no espaço. O Pes tava brincando. Não, não, não mudava. Quando fala réplica, é réplica do mundo que seria um sábio real. É. Não é porque... Não vou ligar, não. Mas não, eu não gosto de Star Wars, velho. Quem gosta que se lastra. Até quem não gosta é legal. Até quem não gosta é chora da hora. Chun-Li Fight Pad de Play 3. Está lacrado. Está lacrado. R$ 500. R$ 500. Tem o do Mortal Kombat aqui também. Júnior. Tem um bicho do Gears of War aqui. Que bicho é esse? Vocês jogaram. Low cost. Tomando tiro. Low cost. Tomando tiro na cabeça. É o low cost aqui, ó. Tomando tiro. Deve ser, tipo, que é coisa barata. Low cost. Isso. R$ 350,00 no blister. Edição do God of War. Caixa de Pandora. É caixa de Pandora, né? Exatamente. Caixa de Pandora completa. R$ 1.800,00. R$ 1.800,00. R$ 1.800,00. Esse é o cofre do banco. R$ 900,00. Essa aqui é a edição do Play 3. R$ 900,00. Também completo. Cofrezinho do Play 3, do GTA. Foi R$ 100,00 o Cabo Link. Deixa eu dar uma promoção nisso aqui, ó. R$ 300,00, chat. Mano, pô. R$ 300,00 o controle do Wii, ó. Wii U. Wii U. Sério, louco. Coia, chat. Até sonho, ó. Controle do GameCube. R$ 180,00. Pilata. E sem fio, hein? Reta sobre o Waveboard. Vou jogar no celular bosta aqui. Ensina no celular bosta. DSI. Azulzinho. R$ 500,00. Quem queria o XL aí, ó. Toma. Toma o XL. DSI XL. R$ 550,00. Sasaki, ó. Apareceu ontem. Cadê? E aí, Sasaki? Só perdeu o papo, viu? Não vendeu nada. Gamewatch do Zelda. R$ 420,00. No escuro, um 3DS XL 2800. No escuro, R$ 2,800. Tá aqui, acabei de tirar da embalagem. R$ 2,800. Nem vou abrir. Vou deixar desse jeito pra pessoa receber. Dole uma, não está lacrado, Peter Davi. Dole duas. Só eu que sei o que é. É um 3DS XL. Na força, no grito, o Carlos Costa no medo. Carnal, mostra pra galera ou deixa passar. Parabéns, você é proprietário de um dos mil. 3DS XL Magical World. Só mil. Pessoal, edição especial do Play 5. Edição especial do Play 5. Aí, Marceline. Onde ele tá dando essa merda aqui? O Marceline merece. Ó, eu vou pôr esse preço e se não vender, eu vou mudar. Porque o burro que é profissional nesse negócio aqui, não viu um pequeno detalhe. Play 5 com 74 jogos, R$ 250,00. R$ 250,00. Eu vou mudar pra R$ 450,00. Cabeção não viu que esse aqui é a 20. Não, eu vi que a 20 colocou um controle melhor. Então só vi que eu melhorei o controle. Amanhã eu mudo o valor dele. Caralho, mano, quem fez esse pacote aqui? Mano, tecnologia. Você vai me vambular a câmera. Parabéns, quem é nóis? É que tecnologia é importada isso aí. Core Graphics. Ó, pressão pra você. De R$ 2,700 por R$ 2,400. R$ 2,400. Também tá com a Everdrive na caixa. E bonitão, ó. Também não colocaram o jogo aqui, os caras. Mas não é uma semana longe da loja. Isso aí sai agora ou pouco, tá quentinho. Isso aí tá quentinho, tá quentinho. Testou agora. GameCube Azulzinho. GameCube Azulzinho. R$ 950. R$ 950. Aí esse aqui vocês estão cobrando barato, ó. Aí esse aqui, os caras me deram um Play 2 Fat aqui, ó. R$ 550 com. Play 2 Fat bloqueado. R$ 550 com. Você falou bonito, mano. Xbox 360. Esse aí é o primeiro que a gente falou. Calma, calma, calma. Tchau, calma. Ó, eu não sei se eu choro com o pacote ou com o preço. Fala assim. Fala um desafio Pix aí pra moçada, então. Cara, desafio Pix nisso aqui é isso aqui. O desafio Pix é a bunda. O que que dá? Ó, eu coloquei até um aqui do ladinho pra não ficar rebarba. Esse é o segundo. Ah, não. Eu pensei que fosse o ano. Chate, vamos lá. R$ 450. Só pra vocês terem uma ideia, eu vendo a R$ 650 isso aqui. Acho que os quatro que o outro ali tem. Mano. Aquele aqui, ó. Os caras tão pedindo suíte, hein? Mano, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Os caras tão pedindo suíte. Vai continuar pedindo. Olha, desmontando. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ó. Olha isso aqui. A live, deixa eu deixar claro uma coisa. A live dessa semana, os consoles embalados não são de responsabilidade do tiozão. Nem o preço. Nem o preço. Mas esse eu vou meter no desafio Pix agora. Ó, vamos lá. Desafio Pix. Desafio Pix no Shone aqui, ó. Só por causa dessa embalagem grotesca aqui que eu não quero nem saber quem fez. De R$ 1.800 no Pix. De R$ 1.200 no Pix por R$ 800. Nossa. R$ 800 conto no Pix. Eu acho que deveria... Fonte é paralela. Mano, olha esse controle embora também. Era Pix ou não? Não. Não. Vamos lá. Parabéns. Controle do Tekken do Play 3. Tá aqui, ó. Micro. Tá aqui controle do Tekken. Controle arcade de R$ 1.600, R$ 1.000. R$ 1.000 do controle arcade do Tekken do Play 3 oficial. Controle arcade Fighter Stick da ASC. De R$ 550 por R$ 300 conto. Porque eu não quero mais ver ele aqui. Ele serve essa porcaria aqui no Play 1 e no Play 2. Não, não é. No Saturn. Ah, não. Não dá não, mano. Olha esse isopor aqui. Não, não. Espera aí, chat. Vamos arrumar isso aqui. Vamos lá. Pediu. Desafio Pix. Olha aí, ó. O Megão tá bonito com o 16-bit aqui, ó. O isopor ele catou no Rio, mano. É dele, né, meu? Ó. Controlão bonito. Tem duas fontes bosta aqui, ó. A fonte original tá funcionando, mas ela tem um detalhe. A gente colocou uma paralela ali. Mano, no Pix, R$ 700 conto. Preço de luz. R$ 700 conto no Pix. Vai com o isopor que catou no Rio. E a caixa catou do lado. De R$ 1.200 por R$ 1.000. Aproveita que esse é rápido, hein, pessoal? Action set. Então, sim. Playtronic. Ô, Bruna, você não conta, então. Tá bom? Só porque você é menino. É só no dos caras, tá? R$ 1.700. Um action set. Fonte original, caixa Playtronic. R$ 1.700. Teve pouco uso. Pouquíssimo uso. R$ 1.100 cada ou se levar os dois R$ 2.000. Wii U, de R$ 1.600 por R$ 1.400. Não era o Switch, era o carrinho do Mario. Isso é só o carrinho, viu, pessoal? Só o carrinho do seu Switch. Quem compra achando que era o Switch, já declina aí. Não, mas os dois R$ 1.000. O Rovere sabe e o Rafael também. R$ 2.000 o One X no pique. Tá R$ 2.400. Eu retiquetei, ó. Gold of War só vou mostrar na semana que vem. Ele tá meio arranhado, meio riscado. Preço dele, R$ 3.200. Play 2 Racing Pack Gran Turismo Branquinho Lindo. R$ 2.800. Dreamcast Sega Sports. Esse leitor, tá? R$ 2.300. Donkey Kong 7. Jogo, dois controle, fonte paralela, aparelho, manual do aparelho, manual do Donkey Kong e o pôster. Serial bate, tio? Nesse não. O aparelho está um pouco amarelo. Apesar de o serial não bater, é o mesmo jogo da caixa.